oi? oi o que? a criança não pode escutar o que a criança não pode escutar? eu to achando que aquele ali é a criança do sementinha como assim que é? sementinha ela largou o celular com ele filho do sementinha? muito parecido o sementinha não comia ninguém o sementinha é nerdola e ele comeria todo mundo ai é mas É pior que ele tá ali e compra, tá ligado? Ele paga, entendeu? Ele paga pra saco. Não, gente, mas ele não pode ser criador sementinha, não. Porque aí, senão, já você é avó, né? Semente é teu filho? Semente é teu filho? Oi, sogra. Ih! Ih! É não, menina, é não. Pera aí. Tava namorando comigo até dois dias atrás aí. Ih, quem? Ah, sabia que a Bíblia pediu um namoro? Que? Não, 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 não. Foi você que me pediu namoro, eu aceitei sem querer. Talarica. Ó, eu sem querer, né? Ele me pediu namoro, eu só acertei. Deseja te pedir. Eu, hein? Sai fora, Gê. Eu que me pediu namoro, meu querido. Tô te mostrando, só. Vou até dar dislike, eu, hein? Sai fora. Mas você aceitou, viu, sua vagabunda? Eu fora. O Jay, eu que joguei o Jay fora. O Jay me pediu namoro, eu aceitei sem querer. Aí, depois você me levou lá no quarto. Off, viu, amiga? Off? Ele disse desse jeito no meu ouvido. Eu tô off, bora lá pro quartinho. Que mentira! Meu Deus! Criança, criança, vem aqui. Que mentira. O quê? Pois é, ele é assim mesmo, ele sim. Tô chocada. E o Jay nem off nenhum, nunca me levou pra nada. Engraçado, né? Nossa, né, Jay? Nunca me aceitou a Tiffany, como é que pode? Macetei sim, macetei sim. Macetei aonde? No carro, no carro. Na viatura ainda. Ah, o Jay é fofo demais. Ah, vou te mostrar essa nova animação depois. Tem um prova, tem um prova, tá tudo aqui no meu telefone, ó. Ih, o Jay vai aceitar uma... Tô chocada, gente. Jay, tu virou esse tipo de pessoa mesmo? Claro que não. O Vanilla transforma, amiga. O Vanilla transforma, né? Pisou aqui. Cuida a vida, pisou aqui, você vira... Ai, e hoje eu tô doidinha pra fazer uma coisa gostosa, mano. Eita, Jay. Ajuda aí ela, Jay. Não, o Jay não, né? O Jay já é... Amiga, se você quiser o... Ele, você pode pegar, viu? Olha, tá a discussão, né, vida? Eu quero uma... Ele, mas você tá bem... Não me quer, não me quer, tá bom. Fica eu e minha pica de canto. Essa piquinha aí, murcha, tô fora. Ah, Dinha. Você quer um hambúrguer ou quer uma coxinha? Eu que amo isso, meu Deus. Eu.